Bom, continuo aqui fazendo o pouquinho que eu posso para passar a mensagem libertária, anarco-capitalista do nosso deputado argentino Javier Milley, que eu ainda considero talvez a mensagem mais importante de todas. Escutem isso. Uma das coisas que a mi me gusta fazer é levar o mensagem, levar, digamos, o seja, digamos, o mensagem da liberdade, a ver, digamos, por que nasceu o liberalismo? Para sair o yugo opresor dos monarcas, digamos, esta casta que temos, son como os monarcas, e nem se autoheredam, son os mesmos que estavam no 2001, não se foi ninguno, estes chorros se quedaram todos, e há mais, por que ademais se multiplicam, por que tem que agregar a parentela, por que ademais tem que agregar a amante, por que tem que agregar a família da amante. Eu não tenho dúvidas, hein, que se o Milley, o Javier Milley, deputado anarco-capitalista aqui da Argentina, é, rapaz, se ele fosse brasileiro, o nosso amigo Xandão já teria dado um jeito de censurar o rapaz, hein, porque o que ele prega é o fim da casta política, o fim da classe política, não sei como que ele faria isso, porque é complicado a casta política, a classe política, são poderosíssimos, não é, ou seja, eles têm todo o Estado para proteger aí a nossa, você vê Brasília, como é que está longe do povo, é assim de complicado acabar com essa maldita, sem vergonha, inútil, imprestável casta política. política, nunca gostei de político, cara, sempre tive muita raiva de político, muita antipatia destes seres, destes vermes que parasitam o Estado a vida inteira, hein, Lula e Bolsonaro são iguais, na medida que os dois são parasitas, Bolsonaro colocou a família toda para parasitar o Estado, e Lula, bom, Lula, eu nem gosto de falar muito não, porque Lula é um vagabundo, um sem vergonha, um populista da pior qualidade de quinta categoria, com tal do Bolsa Família, lá esmola para o povo e 46 mil reais por mês para você, né, Lula? Sem vergonha, cara, você não tem a mínima dignidade, não tem a mínima vergonha na cara, a gente pensa quando a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais digna, o caso do Lula é um caso incrível, hein, o cara parece que ficou pior, cara, mais sem vergonha, mais populista, mais, ah, deixa para lá, viu, o Brasil se meteu nessa confusão aí agora, né, agora todos dizem, a direita pelo menos eu escuto, o Lula é comunista, vai ser comunista esse cara, esse parasita sem vergonha, precisa ter coragem para ser comunista, não é assim não, meu irmão, comunismo é revolução, é ir lá, encher de bala a direita, tomar tiro na orelha, não vem com essa história de que parasitar o Estado faz parte de comunismo, não, o Lula é um parasita, parasita, só isso, não tem mais nada ali, não, não tem nenhum mistério por trás, não, um parasita que agora está aliado da nossa amiga Rede Globo, vamos ver quanto tempo que vai durar esse namorico aí, né, essa lua de mel entre Lula e Rede Globo. Ah, vai ficar falando de política, perdendo meu tempo com isso, nunca levei essa porcaria dessa democracia a sério, não vou começar agora, nossa senhora, a minha prisioneira estava doente, vomitou no chão todo, o Milet está ali tendo que limpar o vômito da menina Nails, que vai ter aí um protagonismo essencial na minha colônia anarcocapitalista libertária, é, meu filho, aqui é anarcocapitalismo, aqui não tem Estado, não tem leis, aqui o mercado é 100% livre, não tem nenhuma restrição do que você possa comprar ou vender, né, você pode comprar drogas, armas, prisioneiros, escravos, inclusive até mesmo carne humana, é, rapaz, a comida preferida do mito, é, para você ver onde é que chega a política, cara, onde é que chega, né, esse absurdo que se chama política, que a população ainda dá, né, credibilidade para esses sem vergonhas, esses parasitas inúteis, o Milet diz, e eu gosto quando ele diz, né, que os políticos nunca são a solução para nada, sempre são o problema, sempre foi assim, não é só no Brasil, nem na Argentina, no mundo inteiro, né, cara, a casta política realmente eu acho que, mas eu tenho uma impressão, eu já, eu posso também estar errado, viu, eu já estive errado outras vezes, né, na minha vida, sempre tive errado, nunca tive certo, mas dessa vez eu acho que eu estou certo, viu, está terminando a paciência, não, de muitas, de muitos setores da população aí que já não estão aceitando mais essa conversa fiada de política, hein, rapaz, vocês notam, por exemplo, um país que eu admiro nisso daí, a França, lá qualquer coisinha o povo sai para a rua mesmo e rebenta com tudo e não quer saber nada, eu tenho a impressão que se o Millet fosse francês, eu acho que a gente iria ver um fim próximo da maldita casta política francesa e talvez despertassem outras nações do mundo aí para terminar com esta maldita casta política que tanto, tão nociva é ao povo, né, eles só querem parasitar, eles não se importam com os países, eles não se importam com o povo, não se importam com nada de nada, a maldita casta política, ela só quer tirar proveito, é para isso que ela existe, parasitar, nem vou falar nada de corrupção não, porque já está, a própria natureza do político é ser corrupto, então, né, dizer que um político ou outro é corrupto já é, já chovendo molhado, todos são iguais, todos, todos são iguais, e aí a direita vota, né, nos políticos da direita, pensando que são direita, não são direita, não são nada, meu filho, ninguém é de direita, ninguém é de esquerda na política, não são todos parasitas, eles precisam do voto, então eles têm aí que agradar um setor, né, da população, mas eu não acredito em nenhuma conversa fiada de político safado e sem vergonha, nunca acreditei, votei uma só vez na Dilma, porque eu precisava do passaporte para sumir do Brasil outra vez, mas nunca votei para governador, nem para congresso, nem para senador, nem para nada dessas porcarias, voltando aqui para o meu jogo, eu tenho aqui uma missão, hein, não sei se eu vou aceitar esta missão por enquanto, quero manter aí a minha colônia anarco-capitalista, né, um pouco mais, um pouco mais segura por enquanto, eu só tenho dois, desculpem, eu engasguei com o meu café aqui, rapaz, estou tomando um cafezinho enquanto eu vou aqui julgando, né, esse fantástico jogo de Tainan Silverto, aliás, uma curiosidade sobre Dream World, né, foi banido na Austrália, olha onde que chega a maldita casta política, hein, rapaz, até a diversão eles querem tirar da gente, por exemplo, o Xandão no Brasil, né, foi posto pelo Temer, hein, diga-se de passagem, foi posto lá pelo Michel Temer, que nunca deveria ter sido presidente, que ideia, hein, direita, tirar a Dilma, hein, olha só o tiro no pé, hein, vocês conseguiram levar o Xandão para o Supremo porque vocês tiraram a Dilma, vai, vai fazendo bobagem, é incrível como é que a vida às vezes dá umas lições para a gente, né, rapaz, agora fica aí a direita chorando, ai, eu estou sendo censurado, é, rapaz, está sendo censurado, né, brincaram com fogo, cara, brincaram com fogo, seguiram direitinho a agenda da Rede Globo e a Rede Globo sabe julgar esse jogo, viu, vocês estão pensando que vocês vão conseguir ganhar da Rede Globo, rapaz, no Brasil, Bolsonaro teve a ilusão que poderia aí fazer frente à nossa amada, querida Rede Globo de televisão, é, rapaz, no Brasil não tem poder maior que a Globo, não, só, a Globo se quer amanhã, ela tira o Lula, amanhã, 24 horas, olha, nem isso, 5 minutos de manchete da Globo contra o Lula, o Lula cai, todo mundo sabe disso, ora, vai vencer, ainda mais um cara com cheio, né, cheio, o rabo bem sujo que tem aquele Lula, a Globo destrói o Lula em meia hora, como já destruiu no passado e voltaria facilmente a destruir esse sem-vergonha, populista, impresentável, imprestável, que é o nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva, e aqui no meu jogo ele tem que trabalhar, olha lá, olha lá, ele levando lá o aço para fazer ali uma usina, né, para, né, um gerador de energia que eu vou fazer ali de madeira para ter luz ali na minha gulag, né, eu tô fazendo uma gulag, uma mini gulag ali para os prisioneiros e um quartinho para os escravos, excelente jogo, este Rio World, cara, vai lá, me distrai muito, muito gostoso de jogar, a música, né, ele até me ajuda a dormir, eu sofro de insônia e no jogo aqui o Javier Millet também sofre de insônia, ele dorme de dia e trabalha de noite. Outra vez, dêem uma olhadinha lá no canal do Sam Cedar, se vocês gostam de anarcocapitalismo, libertarianismo, o Sam Cedar tem milhões de debates muito interessantes, engraçados e educativos, vocês vão ver aí como que o americano, né, o anarcocapitalista americano, ele pensa, eu vou ficando por aqui até logo.